Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, vamos falar hoje de um casamento que deu o que falar e que vai dar mais o que falar aqui no nosso ecossistema Moreru, um lugar que a gente fala sobre celebridades, sobre um monte de coisa, viu? Inclusive, se eu fosse você, continuava nesse vídeo porque as suas definições de casamento, elas serão atualizadas e quem sou eu, muito prazer, eu sou o Breno Moreru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão que sou arroba Breno Moreru no Twitter, no Instagram, no TikTok e aos que muito pedem no cu todas essas redes, elas vão formar o que? Um ecossistema, um ecossistema Moreru você seguindo elas, você se torna um cristal e é com seu brilho que a gente alimenta esse ecossistema e eu te alimento também com tretas gringas de tutupão eu estou obcecado pela Sofia Rich, assim, não tinha como dar muita bola pra ela antes porque assim, ela era amiga da Callie, namorada de não sei quem, namorada de não sei quem agora, ela está vivendo o momento de personagem principal da vida dela e sinceramente, não poderia ser melhor que ela está esfregando tanta riqueza na nossa cara e de um jeito assim tão natural e espontâneo ai, que ódio! E assim, né, ela vai casar, mas onde que ela achou esse macho? também vamos analisar aqui primeiro de tudo, o casamento aconteceu no dia 22 de abril, no sul da França nesse hotel, desprezinho, que é o Hotel Captain Hook na riviera francesa se eu falei certo, não sei Captain Hook Captain Hook em inglês e assim, eu fui pesquisar, né, porque eu adoro saber sobre as localidades a diária fica a partir de 650 euros uma coisa de 3.500 reais sinceramente, por ser em euro em um hotel luxuoso que os famosos se casam e o Breno estava esperando 15 mil reais e detalhe, 3.500 é com café da manhã o fato de eu achar barato e, entre muitas aspas, barato o cara responsável pelas comunicações do hotel disse o seguinte o luxo hoje em dia é mais sobre emoções e experiências isso tem muito a ver com o que a Sofia Rich vai entregar aqui nesse vídeo e aí, eu pensei assim, ah tá, é um hotel legal, né não, gente esse hotel é o hotel mais famoso do mundo, tá e também fotografado e completa 150 anos aí eu fui ver a suíte, né a suíte também não é lá grandes coisas, não é uma coisa bem assim design home aquele joguinho de celular que você decora as casas é bem nesse estilo mas aí, eu entendi que a pegada desses hotéis é justamente o exterior, tá são as áreas comuns os jardins o exterior do quarto, tá pra além do quarto o quarto não importa o importante é que você tá num hotel 5 estrelas inclusive vamos conversar aqui, tá é rapidão vou voltar pro vídeo já já a Kylie tava fazendo um vídeo sobre a retrospectiva de 2022 dela e ela falou de um hotel e aí eu descobri que esse hotel também tem uma rede em Buenos Aires e a diária não é tão cara assim e esse hotel é 5 estrelas e aí, eu fui olhar é nesse mesmo esquema desse aqui tipo assim, o quarto não é lá mas o hotel em si é de uma chiqueza ai, eu vou pegar o nome do hotel inclusive eu estou pensando em fazer essa viagem porque tem muito tempo que eu não viajo pra descansar eu só vou viajar pra festival de música mas enfim, vou voltar aqui, tá o noivo da Sophie é ninguém mais, ninguém menos que o Elliot Grange e eles estão se casando depois de um ano de namoro e assim, você pensa ai, nossa, que legal, né o menino esforçar, trabalhador porque ele é fundador, dono do fundador e dona é a mesma coisa? não, né você pode ser fundador mas pode não ser mais dono e CEO da 10K Projects que é uma gravadora independente de Los Angeles detalhe o gato é britânico, tá essa gravadora tem inclusive a Ice Spice no currículo daí eu já senti que é uma gravadora do bem e ele é filho de um grande empresário da música também, tá o cara nessa parte aqui eu tremei um pouco na base porque ele é CEO e presidente da Universal Music Sir Lucian Grange e Lady Carolina Grange que é a madrasta do Elliot detalhe, viu ele chama a madrasta de mãe porque depois que a mãe biológica dele pariu a criança ela entrou em um coma de 93 e faleceu só em 2007 ela entrou em coma por complicações no parto, tá eu fiquei triste por ele mas enfim ele tem a madrasta, né e madrasta também faz papel de mãe, viu gente não vamos dividir ai madrasta cara para de achar que o mundo é conto de fadas da Disney porra deixa só a Sofia aqui fazer que o casamento dela tá realmente de conto de fadas e aí sabe o que é mais legal é que os dois são nepo babies musicais porque a Sofia é filha do Lionel Rich e esse cara aqui o Elliot ele é filho do chefão da Universal inclusive o Lionel Rich gravou o álbum pelo selo da gravadora do sogro da filha anteriormente no passado e aí o mais interessante é que nepo baby se casando com nepo baby vai se juntando as famílias criando mais dinheiro mais império e tutupão uma grande linhagem de gente rica eu queria dar outra adenda aqui porque o Sir Lucian Grange e a Lady Carolyn Grange ele foi nomeado cavaleiro pelo próprio príncipe William em 2016 tem foto viu e o motivo é pelos serviços para empresas britânicas e investimento externo ou seja montado no dinheiro velho e o gato do Lucian Sir Lucian tem uma calçada na estrela da fama e foi eleita executivo da década pela Billboard e aí ele já trabalhou com Rolling Stones Katy Perry Riel Elton John essas pessoinhas aí tá e aí o Sir Lucian conheceu o Lionel Rich há muito tempo e assim o casal se conheceu o casal Sofia e Elliot desde criança o Lionel Rich conheceu o genro quando ele tinha apenas 12 anos de idade e foi com uma união muito bom ah união bom demais e acho que não teve essa forçação tipo assim ah vou apresentar pra Sofia ah que não sei o que mas aí eu fiquei pensando também né pensei isso aqui agora eles se casaram depois de um ano é rápido né mas eles se conheciam há tempos e sinceramente eu achei o Elliot gostosinho viu ah é uma carinha de nerd mas eu acho que ele é safado Sofia investiu bem e assim a lista de presentes era uma coisa assim absurda se você aí tá pensando nossa queria ter sido convidado pra esse casamento repense não tô falando que você é pobre não mas é porque a lista de presentes tinha uns absurdos tá a loja em que a lista de presentes estava é na Geary's Beverly Hills que é só coisa de rico né ai gente eu acho que os americanos tem umas coisas garfona né mas tem tipo assim coleção da Hermé de louças e aí tipo uns pratos começando a 90 dólares só essa estatuazinha de pantera uau custava 2.500 dólares e detalhe foi comprada gente sem menosprezar o trabalho alheio mas dá pra fazer no biscuit e é muito engraçado porque você vê que a pessoa é rica porque gringo adora fazer o que? um jantar então precisava de muito prato eu vou ler aqui os convidados generosos presentearam um casal com 12 apresentações de pratos que custam 390 dólares cada pouco mais de 1.900 reais gente cada prato custa 399 ou as apresentações não sei os dois também eram pratos de jantar e sobremesa combinando que custam 250 e 180 dólares respectivamente entre 1.200 e 800 reais a dupla também pediu e recebeu 12 conjuntos de talheres de 5 peças da marca Robe Birkin mais de 3.000 reais além de outros 12 conjuntos de talheres de 5 peças da Pufo K Pufo K não sei falar nem que língua é essa mais de 3.500 reais vamos falar agora dos vestidos porque ao todo foram 3 o vestido de casamento foi inspirado no vestido da Mega Marco tá é um vestido da Chanel e aí a Sofia não só deu uma entrevista pra Vogue como teve um vídeo no canal da Vogue falando sobre os vestidos de casamento dela que ela foi a Paris porque eles foram encomendados feitos a mão bordada etc e tal e aí é um vestido para o rehearsal dinner que é tipo assim o jantar de ensaio do casamento não sei não temos essa tradição aqui eu acho o casamento e a festa e gente a Sofia está com cara de cara cara ela está com o mesmo cabelinho da Lily Vanderwood sem em Gossip Girl e ela tem uma classe tipo assim ela é naturalmente chique nossa aí aqui a gente tem a Lady Callan Grange que é a sogra dela e aí é muito interessante o fato de eu estar falando aqui da Sofia é porque teve um rebranding pessoal tipo ela mudou 360 porque agora ela não é mais amiga de não sei quem Kylie Jenner ah que ela é namorada do Justin Scott Dessy Scott não gente ela é outra e aí a Vogue foi lá gravou a visitinha dela no ateliê da Chanel é uma coisa assim tão suntuosa e ela chegou tinha os três vestidos expostos nossa quem fala que ser rica é ruim é porque ela não sabe gastar dinheiro e detalhe né a cara de cara que a Sofia tá é só uma consequência da carteira dela que é cheia do dinheiro e aí o vestido pra festa foi esse vestidinho curto também da Chanel tem até a camélia que é um dos grandes símbolos da Chanel e ela escolheu esse modelo inspirado em um outro vestido de 93 que quem desfilou com ele foi a Claudia Schiffer que era uma das queridinhas do Karl Lagerfeld na época e para o rehearsal dinner ela tem esse vestido que é todo é bordado e aí ele tem um formato muito legal que tipo assim ele é meio túnica e depois um vestido reto por baixo pra mim esse foi um dos mais bonitos eu gosto muito do vestido de ah é todos né acho que eles combinam muito bem com o tipo de ocasião e aí detalhe que no vestido de casamento dela tinha umas lantejoula iridescente pérola e um bordado que não era um bordado padronizado não ele ia mudando de acordo com o que tava ali no vestido e foi tudo a mão tá e aí a Sofia contou alguns detalhes especiais que tinha no vestido também como as iniciais S de Sofia e de Elliot e aí elas foram bordadas sabe onde ficou o peito aqui o coração foi bordado aqui ó dentro quase no bojo ali sem se contar aqui aqui no vestido ó tipo sabe quando tem a costela aqui aqui tinha um coração misturado em todos os detalhes ali e lá perto do pé também tinha um outro coração de cabeça pra baixo pra mostrar que os dois corações estavam de frente um pro outro o romantismo não morreu e aí vejamos agora o vestido de casamento de corpo todo com a modelo vestindo ele meu Deus nossa o banho na Mega Marco sem querer competição aqui mas é porque gente a Sofia já é bonita para um caralho e o jeito que o vestido foi feito meu Deus que perfeição e aí foi o casamento no hotel né pra chegar até o altar essa foto maravilhosa que rendeu né muita beleza etc e tal mas pra chegar até o altar foram sete minutos de caminhada a menina chegou lá cansada bufando sim outro detalhe sobre esse casamento é que foi uma cerimônia judaica que inclusive religião essa que a Sofia se converteu para tá coloquei até aqui um story dela falando assim what a magical day que dia mágico eu quero agradecer o cantor Nathan Lenn por me ajudar durante essa jornada para me converter ao judaísmo tem sido uma das melhores experiências da minha vida esse foi o dia a tuto pau durante a procissão que foram sete minutos que ela tava indo até o altar teve uma música especial que é uma música que retornou no tiktok que é do Steven Sanchez Until I Found You só que a Sofia não sabia que o tal do Steven ia tá no casamento cantando ao vivo e esse foi um presente do noivo eu achei muito fofo porque assim né o noivo tá na indústria musical então ele deu um presente condizente com a história do casal pegou o gancho do romantismo nossa e deve fuder bem com direito ainda a alteração na música porque tem umas partes que ele fala o nome de uma menina e aí ele trocou pra Sofia vamos fazer o react aqui gente por favor por favor me passou uma vibes Bridgerton também tá eu amo que casamento é como se tivesse a licença pra fazer tudo de mais romântico na vida é tão bonito essa música é linda ai gente eu tô falando que assim a Sofia levou muito o patamar dos casamentos né e a lista de convidados hein assim foi uma lista muito discreta discreta sim né não tinha muita celebridade não e o mais interessante é que não tinha nenhuma Kardashian nenhuma Jenner teve treta não sei ai dentro dos convidados que eu conheço tinha a Nicole Rich e o Joel Maiden que era do Good Charlotte ainda é né a Cameron Diaz e o Ben de Maiden que também é do Good Charlotte eles são irmãos gêmeos e a Nicole Rich fez questão de apresentar o cunhado pra uma amiga pras duas terem namorados gêmeos eu tô lutando aqui pra lembrar os parentesco inclusive eu já falei deles viu aqui ó feios vão dominar o mundo um vídeo muito importante pra ser discutido ai teve a Paris Hilton e o Carter que eu já analisei o casamento aqui também Mariana Hewitt que é uma blogueira princesa olímpia da Grécia e da Dinamarca é gato muitas socialites ricos e discretos que não precisa ficar fazendo buzz pra imprensa tá entendendo porque que não tinha nenhuma Kardashian nem uma Jenner eu acho que a Sofia cortou elas pela raiz falou assim o que? essas ricas baratas no meu casamento jamais eu só sei que old Sofia can't come to the phone right now isso porque eu fui ver um vídeo da Sofia em 2019 e ela agora em 2023 ela foi de barata pra looking expensive as fuck mas é porque isso aqui é old money tipo assim tudo bem que ela parece que envelheceu 60 anos sim mas a classe não se você for escutar o vídeo da Vogue e ela falando é de uma elegância e é tão genuíno e natural é disso que eu gosto a pessoa que é rica e que não precisa ficar esbanjando entendeu ela é rica e aquilo ali acabou não precisa ficar mostrando pra ninguém o corpo fala e aí a gente tem foto com os papos que é o Lionel e a Diane a Nicole Rich que é a irmã detalhe viu nessa foto aqui já tô adiantando que a gente percebe que as madrinhas estavam todas de preto tal qual os noivos pra destacar a noiva né eu só achei um pouco fúnebre sim não sei se é moda não sei se eu gostei não mas quando terminou a cerimônia tiveram fogos de artifício no mar Mediterrâneo para os noivos como é difícil ser pobre a decoração também estava um luxo não tinha muitas coisas que a Sofia quis mostrar porque ela é rica né não precisa ficar ostentando mas aí tinha uns tisuru que é aquele passarinho de origami pendurado assim umas flores no teto a recepção do casamento também chiquérrima que parece um convés de um iate é convés de iate que fala aparece um iate olhando de cima e a mesa de jantar que luxo viu nossa e assim tudo muito elegante muito clean muito não é minimalista mas é luxuoso um luxo discreto ou de money né e aí a festa nessa parte é de rasgar o cu com a unha porque o Lionel Rich ele cantou duas músicas para a primeira dança dos noivos que é Stuck on You e Hello imagina ser NEPO BABY nesse nível e assim eu fui pesquisar porque eu não sou escutar muito Lionel Rich por mais que aquela música que você sempre escutou na vida gente eu fui escutar as músicas deve ter sido um momento que todo mundo ficou muito emocionado porque deve ser muito bonito não só a música tá tocando mas tá tocando ao vivo e o cantor é nada menos que o seu pai o cantor é o seu pai puta que pariu Sofia nossa é como se ela tivesse pegado um bombril esse bombril representasse a riqueza dela ela pegou a minha cabeça contra o chapisco do muro que dói mais que o asfalto aí ela prensou minha cabeça aqui ó o bombril a riqueza prensou a cabeça aqui ó no chapisco e fez assim ó ah pobre desgraçado você é pobre não adianta só ah beleza sou rico você não é nem bom baby e ela fez isso com muita elegância tá detalhe nessa parte eu vou rasgar o que sobrou do meu cu com a outra unha porque teve show do Good Charlotte o Breno de 13 anos ficaria muito feliz de estar nesse casamento assim como o Breno de hoje e aí a Sofia ainda foi e subiu no palco pra dançar com eles e a música que eles tocaram durante o casamento ai eu amo a ironia de tudo isso que é Lifestyles of the Rich and Famous eu queria que tivesse tocado Keep Your Hands Off My Girl eu amo essa música e aí a Sofia tava lá dançando no palco descalça ela sabe viver né e detalhe que tinha tipo um climinha de baladinha com os balões pretos assim e ela tava dançando com um chanel feito sob encomenda descalça esses são os momentos simples da vida né gente numa festa em que seu pai era o Lionel Rich cantou pra você dançar a primeira música seu marido riquíssimo etc e tal as fotos da festa ela com a Paris Hilton um monte de socialite em volta dela gente a princesa da Grécia caralho a princesa da Grécia a p... e Dinamarca caralho então assim nessas horas que a gente vê o que que é o privilégio né você simplesmente nasce nesse meio você não entra pra esse meio você nasce nele por mais que você cresça trabalhe etc e caso fique milionário bilionário sempre vão te olhar pra baixo joguei o clima do vídeo lá embaixo né mas é assim pra terminar dun 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 Legenda por Sônia Ruberti